Música 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 A gente pode até os outros, falta um bagulho, né? Ei, dá um microfone aí Deixa o teu aí Bota pra aí, senão é ruim só Olha a caçom, tirou o teu rabato pra manhã aí A palma que briga de onde é esse de moça E aí, ó Eu vim de muito longe pra sair daqui Não tem pra sair daqui, só tinha três mulheres Eu me dava bolacha, eu também dava café Eu também tava... Moço da onde é? Sou café da queimado, sou juriti da amarela Sou galo da abaixo, eu sou café Na minha noite do rio, eu só nunca dentei Se deram um cabocinho, se deram um cabocinho Se deram um cabocinho, se deram um cabocinho Se deram um cabocinho, se deram um cabocinho E eu paguei o ar de onde é esse de uma boca E aí, aí, aí Pera aí Eu tô que respirar por ele, mano Porque ele não respira, não Vai ser o motor de válido De futebol De fute sal, mano Não é viver ainda Corrida de fume Carvalho e cabrito Minha madrinha Ei, pera aí Minha madrinha Minha madrinha, me dá licença fazer esse terreno, não vai chegar Nós tá rindo de beirojo, fez o frio do caminhar Mas eu peço que fica agora, o ligeiro E sem demora nós podemos irradiar Pode, ó Minha madrinha Faca tuba pra café Maranguá pra algodão Piauí pra ciagado E um pra rometão Rede na costa é três malhos Biseu contra é mamão Palma porra pra bateiro Que querem dançar velhão Cacete que é batistão Vamos aqui Carvalho Carvalho Caca reheu uh Por que? Por que? Tá correndo meu elefante em cima de mim. Tá correndo meu elefante, a cara. E aí, oi, oi, oi. Dois anos parados, né? É dois anos parados e eles são os crentes Rapaz, não dá pra ligar a luz ainda não, rapaz Tá abrindo Vamos chamar o carro de jateiro Aparei o Guilherme Pera aí Vem Você pode, por lá de gente Ir lá no sertadinho Com qualquer galboi Pera aí Você ainda chega hoje de volta Dois anos parados Não tem pra x4 quebrar Essa vez Esse é do payback, é? Olha lá, nem gravar no espaço aí Não, olha, ainda para pra foto Não, não Não, não Eu vou pegar o que eu sei Mas cadê o meu carro? Ele ainda não chegou Deu um sábio na seita No cavalo Que cantou Vem me canivão Vem se aproximando Vem se aproximando agora Pra animar nesse porrão A Maia vai na noite cedo, dormia em castoré Com teu chão, a velha vinha, eu ia cá, meu coelho, pai Vem, entra, me vem, chegando, carros de meu coração Enxergando mais papel, tu vai, me vai, me vai Vem, entra, me vem, chegando, carros de meu coração Abre o celular do rei, pra marcar, morrer de passar Vem, entra, me vem, chegando, carros de meu coração Abre o celular do rei, pra marcar, morrer de passar Vem, entra, me vem, chegando, carros de meu coração Enxergando mais papel, tu vai, me vai, me vai, me vai, me vai Vem, entra, me vem, chegando, carros de meu coração Certo, cachorro do rei, pra marcar, morrer de passar Mais ligeiro Mais ligeiro pro lado esquerdo Vai Pronto, agora pouso Só ensaiamos isso Essa descida, o resto é tudo improvisado Minha madrinha Quando eu era pequenininho, eu era bem bonitinho Diz direito de macaca com falhada de soninho Errei o dedo de uma vez E meu nariz ficou assim Errei o dedo pra todo lado do mundo, muito ruim Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Vamos levantar o bichinho, bora Agora Espera aí, mas madrinha Aí pode levantar o bichinho, pode Pode, carceira E levanta meu garroque Garroque, meu boicelê E levanta meu garroque Garroque, meu boicelê Quando eu falar em teu nome Tom, vai O salto e cima dos vaque Quando eu falar em teu nome Tom, vai O salto e cima dos vaque Eu cheguei agora, ora, na direção Passei agora, junto com o pontapão Passei pra casa da rocha, junto com o sertão Passei pra casa da rocha, nesse salão Passei pra casa da rocha, foi a raça Passei pra casa da rocha, eu quero cantar Olha pro céu, as feis marias Aqui é a casa da rocha, eu diria Que nossa senhora, uma joia, que me lemaria Água é o pé, a dor de coca Coca, arranja como uma, a sapioca Coca, cavado, rota, carroca, carroque Já tô sentado, carru, arranja como uma Mano, colado, carru, tá no assusta de carroca E a torre é, é, vamos lá para o cachorro E o corpo é, é. Reboi bonito, o pé do corpo, saiu daquele carroque, e tu tá louco, saiu daquele carroque, e tu tá louco, saiu daquele carroque, e tu tá louco. Reboi bonito, o pé do corpo, saiu daquele carroque, e tu tá louco, saiu daquele carroque, e tu tá louco, saiu daquele carroque, e tu tá louco, saiu daquele carroque, Música 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 Vocês se contam a uma corda, tudo bom? Vai fazer o dano e dá pra casa, tudo bom? Mas, não foi o dano? Será que mataram ele? Na banda que o seu que matou a Chibixinha! Bixinha ressuscita... Mãe! Bixinha ressuscita! Mãe! Mãe! O que eles t pedem, coração de aparato frio, agora, Maté. Que diabos que o rumo fez, que tá ali pela maricada, nesse boi. Meu irmão não fez... Cê já tá a porta, cê já tá chegando? Rapaz, mas não é pra gente que arrumar não. Rapaz, é mas foi do que matou o doido, engraçada. Só pode ter sido. Agora a tua cadinha é grande, tu já matou coisas. Rapaz, põe pega essa ré, arruma-la. Pega essa ré agora! A primeira é pra mim! Pega! Pega! Ô senhora! Cuidado! Sempre! Vem cá pra paura! Arruca! Vamos lá, vamos lá O que? É dois anos, é três dias não Dois dias não A paz não foi lá não, foi não Foi não A mata a moça pode ser outro boi Eu não lembro mais como é que fala Pera aí A paz mas A paz não foi lá não Ela não tem força pra matar esse boi A paz não foi lá A paz não foi lá atrás que o gente matou Segura aqui Arrocha aí Vamos procurar, tá com rebelde Vai Vem lá Foi, foi, foi Foi, foi, foi Foi, foi, foi A cidade foi isso hein Acabou do rio, tocou do rio Acabou do rio, tocou do rio Vai Vai Tá bom Amarra o queijo todo aqui Pera aí 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 Minha madrinha me bala Pelo leite de meu amor Pelo aqueles nove meses Que a sua mãe acalentou Mataram o boi do oriente, minha madrinha E a culpa me condenou Mataram o boi do oriente, minha madrinha E a culpa me condenou Mataram o nome da minha madrinha Rapaz, todos esses anos nessa indústria rital Caralho Esse não vai passar a coisa que ele faz Deve ter mais boi aqui, só toque Rapaz, mas só pode Só toque no mais difícil Vai partir o boi agora, Raquel? Não, vamos tocar o primeiro aqui pra tirar a liga do boi Ah, tá certo Espera aí se eu to com um milhão de negócio de criptocador O que é que ele não sabe, né? Bora Tudo certo aqui, já Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Fala com o espírito do boi Espírito do boi Ei Tá lindo Você devolva o livro, viu? Tá certo, já sabe o certo Tá, tá Olha lá Sabe o primeiro eleger agora? É agora Vai Pega aqui, pega aqui Na boca Tem sangue na gordura Tem sangue na gordura Tem sangue na gordura Minha madrinha Olha o tamanho da língua deste metonho Aqui a minha madrinha bota 100 kg de arroz Aqui sangue feijão Aqui sangue farinha E aqui Aqui O que mais? É E aqui no meio O que ele, viu? Tá certo? Vamos partir o boi Acabou o fogo e partir o boi, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu venho do sul Passei no norte Cabo de galo Seguro o fogo Agora o que está aqui? Eu quero caber, vai Vou partir meu boi Acabou é Atirei licença Acabou é Pra partir meu boi Acabou é Muita paciente Acabou é Começo o tom x Acabou é Mando pra Recife Acabou é Parto pras orelhas Acabou é Essa moça feia Acabou é Eu faço um papé Acabou é Agendei na festa Acabou é Eu faço um penteco Acabou é Eu ligo sem que morre Acabou é Faço um fogo por ti Acabou é Esse é o meu papo Acabou é E a pacaria Acabou é A minha maté Acabou é E o coração Acabou é É o rapidão Acabou é E eu espiado Acabou é É o seu irmão Acabou é Acabou é Viajando embora Acabou é É o Chico doa Acabou é Viajando dentro Acabou é Acabou é É o Chico doa Acabou é E eu por o cartel Acabou é Tudo no espadelo Acabou é Pra fazer de volta Acabou é Acabou é Eita Tá pra mais parte Tô com dinheiro aquele Cê Ô Cê Ô Cê Tô com barulho Tô com barulho Tô com barulho Tô com barulho Vai pra volta Eu fechei de tradução Simulton Eu sou assim Não entendi Não é É Pera ai Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Para dançar nossa parcela Já na época que prepara Para dançar nossa parcela Eu tô na parcela e na janela Tem ferro e tem canela Eu não posso passar sem ela E sou contendido com ela E sou caio, caio, mas é E vai pô, vai pô, vai pô E 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 vai pô Ah lá, olha lá, mãe Ah, mãe, ele estagnou, amigo Tá com calma, eu quidera negar aí, por favor Não, peraí, peraí É muita coisa acontecendo, faz um instante É que briga não, né? É muita coisa acontecendo hoje Eu não tô entendendo este papão do milhinho aqui Não, 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 bate os ossos Isso, ei Rapaz, rapaz, você me... Deixa o papão burra, simbora lá Ah, simbora Eu fui é pra cá, não é pra aí não A gente já saiu de curtir Pera aí, procura uma velha, procura Eu tô aqui, cara Eu tô aqui, amor Nessa vez eu não sabia É, eu tô aqui Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vai lá, tô aqui pra duas horas, vai Quê tem, quê tem o 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